Neste vídeo eu vou mostrar como criar alertas no Google Alertas, de modo que no e-mail a gente receba algumas notícias relacionadas a determinados assuntos. Como por exemplo aqui, vou acessar o meu e-mail, recebi o alerta aqui do Google Alerts. Por exemplo, eu tenho essa palavra aqui, Porto Alegre, eu recebo as últimas notícias relacionadas a essa palavra aqui, Porto Alegre, essas palavras aqui sobre Shangri-La, sobre curso. Como é que a gente cadastra? E daí a gente recebe as últimas notícias, fiquei bem informado sobre esses assuntos aí, como é que a gente cadastra lá? A gente bota aqui Google Alerts, vai aparecer aqui já no início aqui, então vamos clicar aqui em Google Alerts. Se não estiver logado na conta, já nós vamos entrar aqui no nosso painel. E aqui estão as palavras, por exemplo, eu posso criar um alerta sobre a palavra casa. Criar um alerta aqui sobre a palavra casa, já está criado aqui, tá? Se eu clicar em cima da palavra casa, eu vou ver todas as últimas notícias, tá? Ocorre o seguinte, que aqui em editar, a gente pode botar a frequência no máximo uma vez por dia, ou no máximo uma vez por semana. As fontes, nós podemos colocar automático, notícias, blogs, web, vídeos, tá? Pode personalizar, né? Idioma, região Brasil, qualquer região, país específico, tá? E aqui nós podemos, depois quando a gente começar a receber, e depois eu não quiser receber mais, né? A gente entra aqui e pode excluir, tá? Vou excluir, tá? Foi excluído. Eu vou entrar aqui no e-mail, aqui. Tá? Onde eu recebi aqui os alertas, né? Que eu programei para receber as nove da noite, tá? E aqui tem aqui, ver mais resultados. Porto Alegre, ver mais resultados. Que eu tenho aqui, Porto Alegre, ó. Então, conforme eu falei, né? Se eu clicar em cima, eu vejo todas as notícias de Porto Alegre. Né? Vamos voltar. Aqui eu posso editar para... A gente ter o horário... da publicação, tá? Aqui. Nesse ícone, aqui. Hora. Eu vou botar para as 21 horas, tá? No máximo, uma vez por semana. As notificações para todas as consultas serão entregues em uma única mensagem de e-mail. No máximo, uma vez por dia, para o meu e-mail que está cadastrado aqui, tá? Então, para quem quer acompanhar determinadas as últimas notícias relacionadas a determinado assunto, a determinada palavra, né? Pode fazer esse cadastro no Google Alerts e, então, vai receber no horário programado, no seu e-mail, essas notícias aí, tá? Então, eu vou botar para o meu e-mail. E aí, vai receber um e-mail.